Fala Fuerza! O que? O velocímetro do meu palha é na esquerda, isso aqui é na direita. Eu olhei ali, eu vi 2, os 3... É, foi encheu, o que eu tava fazendo? Daí eu olhei do outro lado e tava lá assim, e aqui você sente. Veja bem claro, nunca, nunca exceda o limite de velocidade. Ó, olha ali na frente, olha o que pode causar pra exceder o limite de velocidade. Tá vendo? Se realmente foi isso que eu não tô com esse carro. Se realmente isso que acontecerá com você, se você exceder o limite de velocidade. Agora, para de gravar. Corta. Tchau, tchau.